Boas pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos responder a mais perguntas para vocês. Vou continuar o vídeo que eu comecei a responder às perguntas, vou continuar. Desculpem se não é o tipo de vídeo que vocês gostam, mas isto vai mudar, vai mudar. Vocês esperem que isto vai mudar muito a sério. Daqui a uns dias eu vou fazer uma viagem e vocês vão gostar muito, eu acho. Acho que vão gostar muito. Vou gravar tudo para vocês e acho que vão ficar muito contentes. Mais, mais, mais. Bora, vamos começar as perguntas. Não, eu vou-vos chatear muito, eu não vos quero chatear. Que séries vais fazer este ano no canal? Sucesso e continua assim. Manda um abraço. Um abraço para o Rodrigo597. Que séries é que eu vou fazer? Não sei, depende do feedback que os vídeos tiverem. Se vocês gostarem muito de um tipo de vídeos, pode ser que eu traga mais. Mas se não, vou tentar sempre variar e trazer vídeos e vou ver que vídeos é que vocês mais gostam. Digam aí nos comentários que tipos de vídeos é que vocês gostavam que eu fizesse. Qual é a sua viagem de sonho? Eu gostava de ir a todos os países, a muitos países mesmo. Eu não tenho nenhuma viagem de sonho. Qual é o seu maior objetivo de vida? Como eu já disse, é fazer muita gente feliz. Não era... Eu já sou feliz, eu gostava de fazer muita gente feliz. Há muita gente que precisa de ser feliz e aproveitar a vida. Se tivesse a oportunidade de fazer um vídeo com o youtuber, com quem gostavas de fazer. Você, eu não sei, mas quem já acompanhou o canal há algum tempo, sabe de certeza que eu adoraria fazer. E nunca vou desistir. Vou, eu, eu... E isto vai acontecer. E isto vai acontecer. Eu vou fazer um vídeo com o Nuno Agonia. Não vou... Eu não vou parar de... De o chatear. Não vou parar de chatear o Nuno. O Nuno Agonia. Porque eu quero mesmo conhecê-lo. É uma pessoa que eu vejo os vídeos dele e dá-me uma força. E ele transmite uma energia, uma vibe. É muito bom mesmo. Se vocês gostavam que eu fizesse um vídeo com ele, vão lá ao canal dele e comentem. Chama o Limões, chama o Limões. Vai lá, por favor. Era um sonho mesmo que eu adorava conhecê-lo. O que te levou a fazer os vídeos para o YouTube? Eu já respondi a esta pergunta. Há quanto tempo você e a Filipa estão juntos? Eu e a Filipa já estamos juntos há... Juntos, juntos, já estamos há quase 5 anos. Mas a namorar já estamos há mais de 4 anos. É muito tempo. Maior trauma de infância? Uma das coisas que mais me gostou foi perder dois membros da família. Foi perder o meu avô e a minha bisavó. Mas eu acho que nunca tive um trauma. Outra coisa que também marcou muito a minha vida foi os meus pais se separarem. Mas eu compreendo e não me vou chatear com nenhum dos dois por se separarem. As pessoas têm chatices na vida e as pessoas mudam ao longo do tempo. Por isso é normal que isso aconteça. Quantos anos beijou pela primeira vez? Com quantos anos eu beijei pela primeira vez? Não sei. Faço ideia. Eu acho que nós até quando temos 5 anos damos um beijinho na boca de uma menina. Tenho a certeza que é muito cedo. Já tentei fugir de casa. Nunca tentei fugir de casa. Quer dizer, houve uma vez que eu e o meu irmão nos chateámos quando eu era mais novo. Eu e o meu irmão sempre andámos às turras. Não sei se vocês sabem o que é andar às turras. Mas é sempre, sei lá, não sei. Sempre a picar-nos um ao outro. E houve uma vez que quando eu era mais novo pus-me a chorar e saí de casa e fui dar uma volta e não escondi-me. Mas pronto, depois tudo se resolveu. Se ganhasse um poder de fazer com que 3 desejos que tenhas se realizassem neste exato momento, quais seriam? Que eu tivesse a oportunidade de poder ajudar muita gente. Toda a gente fosse feliz. Claro que nem toda a gente consegue ser feliz, mas era uma coisa que eu gostava. Que toda a gente fosse simpática e feliz uns para os outros. É só um desejo. Quando uma pessoa pensa em desejos é muito difícil. Não sei, outro desejo, outro desejo. Era, não sei, não sei mesmo. Eu não gosto de ser egoísta. Eu não gosto de pensar só em mim. O que você achou quando ficou sabendo que o seu nome foi citado em um site? É verdade. Muita gente não sabe, mas eu apareci num site de notícias do Brasil. Fiquei, eu fiquei, não sei. Eu li aquilo e eu assim, oh meu Deus, muito agregado ao meu seguidor que me mandou isso por mensagem. Porque gostei muito mesmo, gostei de saber. Fiquei muito contente mesmo. Nem sabia o que é que eu devia dizer. Mostrei à minha mãe e ao meu pai e eles ficaram assim, oh meu Deus, onde é que o meu filho já está a ser falado? O que achaste do Brexit? O Brexit, eu acho que o Brexit ainda não aconteceu, mas eu acho que o Brexit nem vai acontecer. É a minha opinião. Eu acho que eles não podem. Se eles saírem da Europa vai correr muito mal para o lado deles. Nem todo o Reino Unido quer sair da Europa, por isso se a Inglaterra sair da Europa vai sofrer muito mesmo. E eles têm muitos estrangeiros aqui a fazerem trabalhos que eles não querem. Receberem ordenados que eles acham que é baixo, mas não é baixo. Eu acho que isto não vai acontecer. É a minha opinião, eu não sei, claro. O que achas da atual política de Portugal? É assim, eu saí de lá há mais ou menos um ano e meio. E quando eu saí de lá estava muito mal. Penso que agora está um bocadinho melhor, mas mesmo assim é horrível. Eu sei que comparado com o Brasil não é tão bom assim, mas mesmo assim não é muito bom, a sério. Não é muito bom, não. Ordenado mínimo 500 e poucos euros, 560 ou alguma coisa assim. Eu acho que já deve ter mudado quando eu estava lá a viver a 560. E 560 euros não dá para muita coisa. Dá para viver, mas quase não dá para comprar nada. Aqui o ordenado mínimo depende da idade, obviamente. Mas eu consigo tirar mais de 1000 libras por mês e com 1000 libras por mês eu consigo... Se vocês quiserem um vídeo sobre o que é que eu gasto por mês e essas coisas todas, digam aí que eu gostava de fazer também um vídeo sobre isso, se houver muita gente interessada. Sou mais de praia ou de montanha? É assim, eu gosto muito de praia mesmo, mas também gosto de montanha, eu gosto de passear. Não sei, eu gosto... Eu gosto de um bocado. Gosto a ver se foi algum tipo de impacto cultural quando foi morar para a Inglaterra. Se sim, em qual aspecto da cultura? Não foi um impacto cultural, porque eu sinto, mas eu não ligo muito. Aqui as pessoas não são nem 20% simpáticas como são em Portugal. Em Portugal as pessoas são muito simpáticas, são quase todas simpáticas. Gostam de receber as pessoas de fora, gostam de ajudar. Aqui as pessoas não são assim, a maior parte não é assim. Mas é assim, as pessoas têm outra cultura e eu entendo. Não vou estar a chatear por causa disso. Óbvio que há muitas pessoas simpáticas aqui que têm uma boa educação, mas é muito diferente de Portugal. É, mas não se senti um impacto cultural, não senti. Você assiste a alguma série? Se sim, qual a sua preferida? Eu assim, no momento estou a assistir com a Filipa a Casa de Papel. Acho que vocês também veem muito a Casa de Papel, a Casa de Papel, no Brasil. Uma frase que define sua vida neste momento. Desgastante. Tem amigos gays. Óbvio que tenho amigos gays e não é por serem gays que eu não vou me deixar de dar com as pessoas. As pessoas podem ser o que quiserem desde que se respeitem umas às outras, desde que não haja o desrespeito, desde que não faltem à educação da outra pessoa. Percebem? Percebem o que eu estou a dizer? Eu acho que vocês percebem o que eu estou a dizer. Por isso que nós temos é que nos dá todos bem. Cada um tem as suas escolhas. Eu já disse. Cada um tem as suas escolhas e nós não podemos estar a julgar por causa disso. Em que cidade de Portugal moras? Eu não moro em Portugal. Eu moro em Inglaterra. Moro em Sunderland. Em que cidade de Portugal eu morava? Eu morava em Lisboa. Tentem fazer perguntas que eu não tenha respondido. Por favor! Que estabelecimento abrias? Um café, uma discoteca, uma loja de roupa, uma sapateria? Eu gostava de abrir um restaurante. Principalmente aqui, que as pessoas não sabem comer bem aqui. Isto não é, não tem comida como em Portugal ou como no Brasil. A comida do Brasil também é muito boa, de certeza. Piquenha. Tenho tantas saudades de piquenha. Só me apetece comer piquenha. Aqui as pessoas não comem bem, não. Por isso, se abrisse aqui um restaurante de comida portuguesa e brasileira, acho que eles iam adorar e ia ficar rico. Eu ia ficar rico, só que o restaurante fazia abrir mais restaurantes. Eu acho que ia correr muito bem, muito bem mesmo. Uma música brasileira que te define é o pesadão da Isa. Pesadão! Não desistam do que vocês gostam, por isso, é isso, é isso, é isso. Esta máquina é brutal, mano! Peço desculpa se eu sou um bocado assim maluco. Não é por mal, não é por mal. Quando é que foi a vez que te borraste mais na tua vida e porquê? Foi quando fui a uma casa assombrada em Belas, em Portugal, em Lisboa. Eu sei que aquilo é psicológico, mas uma pessoa não via nada. Eu não via nada, só havia barulhos aqui. Vocês têm que ir, é brutal, é brutal. Quais países eu já conheci? Eu já fui à Flórida, já fui a Espanha, Inglaterra, Irlanda, Escócia. Acho que é isso. Eu não fui a muitos países ainda. Tenho muita vontade de ir ao Brasil. Vocês estão sempre a perguntar isso. Tenho muita vontade de ir ao Brasil. A máquina está a ficar quente, rápido, rápido. Além do futebol, qual outro desporto acompanhas? Futsal, voleibol, handball. Gosto muito de desportos. Quando vier ao Brasil, poderia cortar o seu cabelo? Quer-me cortar o cabelo? Ou uma seguidora que me quer cortar o cabelo? Conhece algum time brasileiro? Conhece o Flamengo? Conhece o Corinthians? Conhece o Santos? São Paulo? O Grêmio? Eu conheço muitos. Agora, vocês têm muitos clubes. Eu conheço muitos. Mas agora também não me estou a lembrar demais. Conheço muitos, a sério. Internacional? Seu nome é Limões? Não. O meu nome é... Rapael. O meu nome é Rapael. Pessoal, já acabou as perguntas. Eu não respondi às perguntas repetidas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fico muito contente por responder às perguntas. Gosto muito de vocês. Vocês são os maiores. E já somos mais de 30 mil. E nunca acredito que isto fosse possível. Muito obrigado. E até ao próximo vídeo.